Mas a minha opinião, é aquilo que eu vejo, e até porque, por exemplo, agora estou-me partindo contigo, porque eu estive agora numa disciplina de licenciatura em que o trabalho que os alunos tiveram que fazer era mesmo pensarem num canal de televisão que estive a saber com eles. E isto é o feedback que eles deram, não sei, tipo, nós não vemos televisão, não vemos televisão. Portanto, estamos a falar de miúdos de 18 a 19 anos, não veem televisão. Portanto, de todo. A Netflix, a internet, eles nem sabem, enfim, que são certas figuras da televisão, não conhecem. Portanto, imagina, daqui a 5, 6 anos, estas pessoas estão a trabalhar. Portanto, a partir do momento em que estão a trabalhar, passam a ser os tais consumidores que as marcas querem chegar. Quer dizer, as marcas já querem chegar através deles porque eles influenciam a compra, não é? Obviamente, eles são influenciadores da compra. Mas quando tiverem, verdadeiramente, poder de compra e tomarem outro tipo de decisões para bens de maior envolvimento, portanto, tem que haver uma reinvenção completa da forma como se comunica com esta geração. Porque eles nem sabem o que é isto, de estar à espera para ver, está quase a começar isto. É ridículo, não tem sentido. Eu acho mesmo que o que vai acontecer, agora, isto é um salto gigantesco pelas estruturas que estão criadas, é mesmo pensar assim, que é, as pessoas têm um hub de conteúdo, não é? Ficção, comédia, notícias, etc. Um hub, é como o clube de vídeo do antigamente, mas é um clube de vídeo que é virtual, não é? Com vários tipos de conteúdo. E eu escolho o que quero ver, faço a minha grelha, não é? E vejo no dispositivo que me for mais conveniente. Portanto, é um bocadinho a promessa da Netflix, na realidade, mas, se calhar, aqui há a abranger outro tipo de conteúdo, não é? Desde o entretenimento, desde as notícias, portanto, passar por outro tipo de áreas, mas acho que é muito por aí. Tchau, tchau.